Olá, amantes dos animais! Rubens Aula aqui, e hoje estamos voltando ao momento animal, que mostra um pouco do que foi destaque na última semana no mundo dos pets. Você sabe que tem muito cachorro que adora cavar e fazer buracos no chão, não é mesmo? E se eu te disser que um pincher ajudou a polícia a descobrir que o seu tutor estava enterrando substâncias ilícitas no quintal da casa? A matéria do Portal G1, de Mato Grosso, do Grupo Centro América, que foi postada dia 20 de maio, uma semana atrás, não especifica onde exatamente se deu o caso, apenas que foi na região do Vale da Araguaia, onde foi deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma quadrilha. Sim, segundo a matéria, o adorável cãozinho mostrou para os policiais onde estaria aquilo que estavam tanto procurando. Após ele iniciar, os policiais resolveram terminar o serviço dele e encontraram a substância ilícita embalada em tabletes. Curioso foi mesmo os comentários das pessoas abaixo da matéria. Acompanhe comigo o vídeo na tela. Também há uma semana atrás, saiu na revista Quem um fato inusitado com o humorista Whindersson Nunes. Imagine que você e sua companheira encontrem um doguinho abandonado e realmente resolvam adotá-lo e dar um lar para ele. Ele dar muito amor e carinho. Mas como todo bom doguinho, as suas primeiras reações na nova casa, a gente nunca saberá o certo, como serão, não é mesmo? Isso acabou acontecendo com ele e sua noiva, Maria Lina Degã, que resgataram Davi, seu filhote de pelos em meados de fevereiro. O animal sofria maus tratos com o antigo dono e Whindersson e Maria Lina se sensibilizaram com o caso e adotaram o cachorrinho. Whindersson postou no dia 20 de maio, uma semana atrás, a experiência que o surpreendeu. O humorista disse bem-humorado que não sabia que tinha trazido um cientista para casa e que ele tinha explodido o seu sofá que fica no quintal, chamando o seu cachorrinho Davi de meliante, de maneira bem descontraída. Veja o vídeo que o youtuber postou em seu Instagram. Esse cachorro, eu não sabia que ele era um cientista não, porque eu acho que isso aqui foi um explosivo. Eu não acho que isso aqui é cor do animal não, acho que ele detonou foi uma bomba. Ei, meliante, vem cá! Vamos agora a uma matéria que saiu no sábado, dia 22 de maio, no site amomeupet.org, assinada por Ana Carolina Câmara, excelente site, por sinal. Ela conta a história de um reencontro que durou cinco anos para acontecer. O dono do cão, Michael Joy, um médico que foi recrutado para servir ao exército americano, teve nesse período Sam, o seu cachorrinho de estimação, desaparecido. Michael, desde que retornou, nunca deixou de procurar por Sam em todos os abrigos que conhecia. E divulgando na internet. Com o passar do tempo, teve que se mudar de estado por causa do seu trabalho, residindo agora em Clarksville, Tennessee. Mas eis que um belo dia, recebe uma ligação de um número de celular desconhecido, de um policial de Cleveland, Ohio, que fica a 1.300 quilômetros de distância. Que ao escanearem o cão, acharam um microchip e descobriram que o seu dono era Michael. E que apesar dele, Michael nunca ter ido para o estado americano de Ohio, ele não hesitou em pegar a sua família e seguir oito horas de viagem de carro para encontrar com seu querido doguinho. Veja como foi o reencontro deles. Oh, my goodness. Sam. Oh, my goodness. Oh, you got big, dude. I remember it was so tiny. That's awesome. Awesome story. Oh, man. Lost the dog in Georgia, moved to Tennessee, and still brought up to you with the dog. I don't know, right? You look bad, the dog. It took on my head. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Se você lembrar dos anos 80, vai lembrar desse filme que a Disney anunciou semana passada que voltará para ser exibido no seu canal Disney+. O filme, chamado Turner and Rock, estrelado por Tom Hanks em 1989, que no Brasil se chamou Uma Dupla Quase Perfeita, agora virá no formato de série. O Dr. Josh Peck está no papel que foi de Tom Hanks, interpretando um delegado que tem uma vida toda certinha e seu cachorro acaba sendo seu companheiro folgadão que cria algumas confusões em sua vida profissional, sua casa e em seu relacionamento afetivo. A série está prometendo 12 episódios de muito bom humor. E vamos ver o que vem por aí, não é mesmo? Olha só, que legal. Sabia que cães podem ser usados para detectar se uma pessoa está infectada com Covid? Sim, amante dos animais, saiu uma semana no portal UOL a matéria mostrando que um novo estudo da Escola Nacional de Veterinária da França, que fica em Maisons-Alfort, não sei se é assim que se fala, tá? Me desculpe aí. Chegaram à conclusão que os cães farejadores são tão eficazes quanto os testes de PCR e têm uma eficácia de 97%, com a diferença que os testes de PCR demoram de 6 a 24 horas para ficarem prontos. Já com os cães farejadores, o resultado vem na hora. Usaram nos estudos almofadas com o suor de pessoas infectadas e pessoas não infectadas. E os cães farejadores foram um sucesso. Essa ajuda seria de grande valia, já que os animais poderiam auxiliar na identificação de infectados em grandes multidões, como aeroportos, transportes públicos, ou usar a mesma estratégia que já é usada para o uso de cachorros em operações de combate ao tráfico de drogas. Sensacional, não é mesmo? Acho que esse vídeo merece um like, não é não? Se gostou desse formato, já deixe o seu e me ajude agora a continuar fazendo aqui esse tipo de material para o nosso canal. Aproveite que está nessa pausa antes de acabar o vídeo e se inscreva também, para não deixar de acompanhar nossos futuros vídeos. Diz para mim qual foi a matéria que mais te chamou a atenção nos comentários abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!